Olha aí, boa tarde os amigos aí. Galerinha, eu tive uma ideia aqui, não sei se vai dar certo. Vocês já viram um Azazag? Um Azazag com fã, né? Aquelas famosas fã elétrica. Só que no caso aqui, galerinha, essa daqui é eu que estou adaptando. Olha, peguei aqui um Cooley, está vendo aqui? Peguei um Cooley normal, um ventilador normal, desse de 12 volts. Arranquei o ímã de dentro, né? Você tem que arrancar o ímã. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é desse pequenininho, você arranca o ímã, aí tira o pino, né? Tira o pino com cuidado, aí usa o centro e fura e tenta fazer uma fã aí. Eu acho que vai vir projeto novo aí, eu vou fazer um paramotor com uma fã dessa. Eu tenho mais aqui, ó. Eu tenho mais aqui na bancada. Olha, é de ventilador, está vendo? E eu vou fazer um paramotor, um modelo novo para usar com uma fã. Eu tenho um motorzinho de 2700 KV, aí vai dar certinho que ele usa hélice pequena, né? Igual a Assaac, usa hélice pequena. E eu fiz essa aqui, galera. Eu vou contar para vocês. Eu quero testar. Estou ansioso para testar, ver se vai voar essa laseira. Aí eu vou fazer um paramotor, né? Usando uma fã dessa. E até aqui, eu estou vendo aqui que o impulso está bem. Olha. Olha, galera. Olha. Galera, eu vou zerar vocês, né? Olha. Que barulho louco, cara. Rapaz. Não, eu vou carregar essas baterias. E olha que a bateria é tão fraca, né? A bateria é tão fraca. Aqui a bancada de trabalho está uma bagunça só. Esse aqui é o meu rádio, né? O Devo F7. Tem todo o sistema da FPV. E eu tive essa ideia aqui. Eu vou fazer os testes aqui. Ficou bem alinhado aqui, ó. Bem balanceado, né? Tem que prestar atenção nisso. E o barulho que está aqui, galera. É só vocês vendo, né? Segura. Tem como segurar só um minutinho aqui para mim? Porque eu vou tentar segurar aqui para dar um... Uma aceleração aqui para mim ver o empuxo. Aí eu digo para vocês. Segura assim. Eu vou segurar aqui, vou acelerar. Vou segurar aqui e vou ver mais ou menos o empuxo. Aí eu vou dizer para vocês que vai dar certo, viu? Rapaz. Ó. Olha o vento. O vento está... Está capega ali. A bateria está fraca. Mas eu vou dizer a vocês, velho. Vai dar certo. Eu estou... Estou ansioso para ver essa danada voar aí com essa hélice. E também vou fazer um paramotor. Fazer um paramotor... Com essa... Esse tipo de... De hélice. Fazer um paramotor chique, né? Porque aí também não vai precisar... Fazer ele grande, né? Fazer ele pequenininho. Vai fazer uma proteção bem... Bacana aqui. Eu acho que vai dar certo, viu? E é isso aí. Vídeozinho aí. Vou dizer a vocês aí que vai chegar... Vai chegar... Projeto novo aí, viu? E vamos que vamos. Valeu. Se você gostou aí da ideia... Deixa o like aí e deixa os comentários, viu? Tá vendo? Vamos lá. Tá?